Caramba, até me perdi, não sei pra onde eu vou. Vai pra lá, cara. Foi pra onde, Natanzinho? Vai lá. Pra cá? Fazer o quê? No meio do palco e fala o que vai fazer agora. E o que eu tenho que fazer agora? Chamar o próximo caloco. Lúcio, Mauro e Filho! Ei, vem aí! Isso é maluco, Carol, Davi e Natanzinho. Isso nunca vira algo assim na sua vida. Presta atenção, Nick. Presta atenção. Tom Zé Irinica, ele vem aí pra quicar direto pra melançola ou pra ficar boladão. Horácio Storani, o Homem-Bola. Labene, o que é isso? Horácio, o que é isso? Isso é uma bola. É uma bola, mas é uma grande bola. É uma bola, um grande balão, que eu vou fazer uma performance aqui com ele, que eu acho que vai surpreender todo mundo. As crianças gostam desse número? Porque as crianças aqui hoje, elas estão muito seletivas. Já extintoraram pessoas. Elas gostam de número... Gostam de número bom, né, Carolzinha? Fala no microfone. Você gosta de que tipo de número aqui? Ah, eu gosto de coisa boa, né? De coisa boa, bicho. Você é bom? Eu sou bom. Ele é bom. Davi, você gosta de que tipo de número? Eu gosto quando a pessoa é melhor, porque eu não gosto só de boa. Eu gosto da melhor. O Davi é empresário, ele já quer, ele é CEO. Bom é bom, bom não é bom. Pra mim, bom não é bom. Pra mim, tem que ser melhor. Natanzinho, você gosta de que tipo de número? Um número bom e não pode errar. Ih, você vai errar? Agora, o que você vai fazer com essa bola? É, eu faço uma performance em que eu danço de uma forma cômica e adentro aqui dentro desse... Eu já vi você antes aqui nesse palco, não vi? Já sim, tô voltando. Você está de volta ao palco do Calderola, então você está mais experiente, está mais calmo, assim como eu posso falar. Você já tem história? Tenho, tenho. Tenho história. Esse número aqui tem 11 anos de... De vida? É. E você tem 11 anos desse número e você veio aqui há quanto tempo? Eu vim aqui há dois anos atrás. Dois anos atrás? Se eu continuar conversando com você assim, a bola murcha? Não. É melhor a gente ir logo pro número, né? Sim, sim. Você tinha menos barba quando você veio da última vez, né? Talvez. Dois anos sem fazer? Dá nisso aí, ó. Olha lá. Muito bem, molecada. Presta atenção. Natanzinho, Davi, Carol, Jurados, Fafá. De olho no palco, o nosso terceiro calouro do dia é o Homem-Bola, Horácio Storani. Lá vai ele. Achei que ele veio na minha cara, pô. Meu Deus, ele vai por a cabeça. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já foi. Entrou a cabeça. Molecada, ele tá com a cabeça dentro do balão. Achei que ele veio na minha cidade. Globolinho, tá parecendo você, Globolinho Agora é o futuro do Globolinho, ó Como ele faz isso, gente? Meu Deus Meu Deus, ele vai entrar inteiro, criançada, olha isso Ele vai entrar inteiro, Nani A cara da Fafá tá maravilhosa O que é isso? Ele subiu Não Ele quicou Tinha uma pessoa aí no chumal Tom Zé, cadê ele? Cadê? Ô, louco Super fantasticamente As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Na nossa canção Vamos fazer essa gente voar além de mim Nosso talão Ele voltou! Ele voltou! Também quero viajar nesse balão Super fantástico Do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Eu sou feliz Do balão mágico Do balão mágico Do balão mágico Vocês gostaram, plateia? Ó, os gritos de já ganhou, hein? Fafá Eu achei lindo o número É? Mas eu fiquei muito assim É inquietante Boa Impactante e inquietante Resumiu bem, Fafá Não vota ainda, tá? Se você quer trocar o Horácio pela Carol Não vota ainda A gente vai fazer isso no final Nani, o que você achou? Achei lúdico Eu achei que você não fosse dar conta Até porque eu achei que o ar Fosse sair antes Sem entrar dentro da bola Eu achei o máximo E outra coisa É muito legal as imagens Que vai se formando Se formando Como você vai coreografando Eu achei Crianças, não façam isso em casa, viu? Crianças, não façam Pelo sossego do papai e da mamãe Hoje eu tô de super nani aqui Eu tô comportado hoje aqui Estou muito comportado aqui Porque eu tô pensando Tanto que eu vou falar Então eu gostei muito Otávio Mileiro, o que você achou? Pode falar, Davi Então Então É Eu tô chocado, simplesmente É? Com certeza Eu tô chocado É, gostou Robson e Nathan O que você achou, Robson? Eu achei incrível, né? Lúdico pra caramba Essa coisa de quando saiu ali a Emma E eu me identifiquei também quando ele ficou com a bexiga por aqui Porque ficou uma pancinha bacana Então foi nota mil Natanzinho, o que você achou? Bom, porque eu gostei da base que ele ia Você deu risada? Foi legal? Quando ele mostrou a punta Se vocês quiserem que o Homem-Bola, o Horácio, vá pra melancia e ganhe 10 mil reais Tirando a Carol de lá Vocês vão colocar na plaquinha a palavra troco Que vocês querem trocar Se vocês querem manter a Carol lá, a dona de 10 mil reais e dar tchau pro Horácio Vocês colocam não troco Se tiver mais troco do que não troco, você vai pra melancia, ok? Jurados, em 3, 2, vocês trocam ou não trocam? 1 troco, 2 trocos, 3, 4, 5, e mais troco que não troca Você vai pra melancia! Obrigado, Carolzinha, você foi maravilhosa Sucesso sempre Vai pra melancia, Horácio, o Homem-Bola Ele é dono de 10 mil reais Márcio Pitor, você já tinha visto um Homem-Bola desse? Não Ele tem chance no trio? Tem, tem Tem? 8 horas com essa bola do começo Já fica com o ar-condicionado lá dentro Será que o Horácio vai levar 10 mil reais? Fiquezinha Você gostou dele? Mais ou menos Eu adoro a sinceridade das crianças, o senhor fala Ó, eu vou lá Todo mundo fica aqui que eu já volto E aí Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá